Olá, está começando mais uma edição do Trajetória, projeto da TV USP, que tem por objetivo contar um pouco da carreira, da construção da carreira de docentes, pesquisadores da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Trajetória o professor Severino Matias de Alencar, do Departamento de Agroindústria, Alimento e Nutrição aqui da escola. Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vem muito mais coisa, espera aí. Mestrado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio também, doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e livre docência pela USP. Atualmente, professor associado aqui da Exal, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e docente credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos da escola, e no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Seno, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Assessora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, inclusive terra natal do senhor, né? Atuou como presidente da Comissão de Pós-Graduação aqui da Exal, foi vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, vice-presidente da Comissão de Ética Ambiental em Pesquisa da Exalc e membro titular da Comissão Interna de Biossegurança da escola. Desde 2011 é pesquisador e membro do Conselho Deliberativo do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Alimentos e Nutrição. Tem experiência na área de Ciência de Alimentos, com ênfase em Química e Bioquímica dos Alimentos e das Matérias-Primas Alimentares, atuando principalmente nos temas prospecção, isolamento e identificação de compostos bioativos de alimentos e produtos naturais. Professor, só esse resumo já foi quase o primeiro bloco. Esqueci alguma coisa? Não. Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Professor Severino, obrigado por aceitar o nosso convite, fazer parte, contar um pouco da trajetória do senhor nesse programa. Sou eu que agradeço o convite, é uma atitude muito importante, porque de certa forma eu estou aqui representando a Exalc. Então eu agradeço muito pelo convite. Agora, esse sotaque do senhor, como eu inclusive já acusei aqui na leitura do currículo, não é de São Paulo. Conta um pouquinho da história do senhor, da origem do senhor. Bom, eu sou natural de Pernambuco, sertão nordestino, né? Então, meus pais são agricultores, agricultores bem simples até. E esse já foi o início do gostar da área de ciências agrárias. Então, meu segundo grau eu fiz na Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, já na área agrária. Então, já consolidando mais o gostar pela área agronômica. É a Grécia de Pernambuco. E, em uma experiência única, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao final do segundo grau, resolveu aplicar as provas para seu vestibular lá. Passando, então, resolvi vir estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, essa foi uma experiência muito importante. E que, se não fosse o estudo público de qualidade, jamais eu teria estudado agronomia no Rio de Janeiro. Jamais eu estaria aqui. E que eu considero ser coroado estar na Exalc, uma universidade, uma escola de classe internacional. Então, isso foi muito importante. Porque meus pais sempre acreditaram que o que mais poderiam deixar de herança valiosa para o auxílio era a educação. Apesar que eles mesmos, por várias adversidades da vida, não conseguiram seguir a frente. Mas eles acreditavam que isso seria a melhor herança. E aí me apoiaram e fui fazer agronomia na Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi um período de grande sacrifício, até econômico, mas muito... Deu um significativo muito importante para mim e para toda a família. Eu fui o primeiro, só para você ter uma ideia, o primeiro dos filhos a ter graduação. Praticamente só eu tenho graduação. Professor, são quantos filhos? São seis filhos. Eu tenho mais cinco irmãos. E o senhor o único, até o presente momento, graduado. Então, só eu fiz graduação. Minha irmã recentemente terminou, mas eu fui um dos primeiros a ter graduação na família. E a família continua lá no interior de Pernambuco? Só o senhor está para cá? Como é que... Só eu estou no sudeste, toda a minha família continua lá. Então, é um dos orgulhos da minha família ter um filho na ESNAUC. Então, realmente todo mundo se orgulha. Realmente, é uma universidade ou uma escola de classe internacional. Recentemente é que minha irmã foi morar no Canadá. Então, mas isso foi muito importante, assim, até para incentivar meus irmãos, tudo. Então, realmente eles se espelham muito em mim. Então, foi muito importante essa trajetória e esse apoio da minha família para vir estudar no Rio de Janeiro. O senhor é o filho mais velho, não? Não, eu não sou o filho mais velho, eu tenho o irmão mais velho. Agora, conta um pouquinho para a gente sobre essa trajetória até chegar na área. O senhor falou que fez o curso técnico nessa área. Mas o senhor chegou a pensar em seguir alguma outra carreira ou não? Sempre foi a primeira opção trabalhar com a área de agronomia? Sempre foi a primeira a trabalhar com a agronomia. Talvez, ou melhor, por um incentivo até da minha família. Já eram agricultores. O fato de eu ter feito um segundo grau profissionalizando, técnico em agropecuária, eu sou. Então, a agronomia já era uma das profissões que eu gostaria de seguir. Então, a gente já foi a da família mesmo. Estar se espelhando até, eu poderia dizer. O senhor tinha me comentado antes, nós começamos a gravar, que a sua opção inicial seria fazer em Recife, mais perto. Mas aí aconteceu esse caso único, como o senhor mesmo colocou, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de fazer o vestibular lá. E o senhor meteu as caras e... Exato. Então, a universidade, isso foi um momento muito feliz para mim. Hoje, eu faço uma reflexão muito importante. Então, o fato da Universidade Federal do Rio de Janeiro ter ido aplicar as provas em situ. Então, eu fiz as provas. Então, eu passei no vestibular, porque no primeiro momento eu pensava em fazer vestibular para a agronomia na Federal Rural de Pernambuco. Então, essa era a minha intenção. Após ter passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então, eu vim estudar no Rio de Janeiro. E como é que foi para o senhor esse período de adaptação? Porque, com certeza, o senhor falou que foi um período, do ponto de vista financeiro, de privação, de muitos desafios. E a questão cultural, como é que foi essa fase de adaptação, professor? Porque é uma cultura diferente. É. Realmente, era muito notório o meu falar e o dos cariocas falando. Então, isso aí realmente até se adapta a essa cultura, mas mesmo assim, até hoje, é notório e clássico quando eu falo. Todos identificam que eu não sou natural, nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Então, no início, realmente foi um pouco de dificuldade. A gente teve um pouco de dificuldade em me adaptar, porque era uma cultura, era estágio diferente de vida. Mas, com o tempo, fui vencendo. Então, fui vencendo isso e me adaptando. Eu diria que depois de uns três anos já estava totalmente adaptado. E aí já conseguia me inserir, inclusive, em um estágio de iniciação científica na Embrapa, no Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia. E eu posso dizer também, isso foi um grande momento para a minha carreira profissional e acadêmica, pois eu pude, nessa iniciação científica e no meu mestrado, que eu fiz também mestrado em agronomia, então, em ciência do solo, conviver com pescadores da Embrapa e, principalmente, a Joana do Berane, que é um expoente na ciência nacional, inclusive. Então, isso foi também um motivo que eu me espelho hoje. Então, fui uma das únicas pesquisadoras brasileiras sindicadas a um Nobel também, a Joana do Berane. Então, convivei com pesquisadores desse nome, que foi muito importante para a vida profissional. Agora, então, desde o início, já era propósito do senhor atuar na área de pesquisa, de extensão, de ensino. O senhor chegou a pensar na possibilidade de atuar na iniciativa privada, em empresas do ramo comercial? Chegou a passar por esse setor ou não? Construiu a carreira única e exclusivamente dentro desse ambiente de ensino e pesquisa? Tá. Após terminar a agronomia, aí eu realmente pretendia até atuar na iniciativa privada. E resolvi fazer uma entrevista, um training, e cheguei até a fase final. Mas, quando foi ser contratado, que era até em uma empresa do Rio Grande do Sul, eu não me senti confortável. Ao mesmo tempo, aí apareceu o momento de decisão, que foi entre ir para a empresa e fazer a pós-graduação, seguir a carreira acadêmica. E aí, quando eu pesei, ponderei, eu decidi seguir a carreira acadêmica. Então, esse foi o momento de decisão. Mas eu cheguei a avaliar essa possibilidade também. E o mestrado aí, pelo que diz aqui, o senhor acabou fazendo no mesmo local onde fez a graduação. Exato. Então, eu fiz o mestrado na Federal do Rio de Janeiro. E minha dissertação foi toda desenvolvida dentro da Embrapa. O laboratório que eu ficava era o laboratório da Embrapa. Minha tese, a tese de dissertação foi desenvolvida dentro desse centro. E como é que entra São Paulo na vida do senhor? O senhor saiu de Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro. E como é que São Paulo entra nessa história? É, para você ver, também entra São Paulo nessa história. Porque aí, terminando meu mestrado, pós-graduação no Rio de Janeiro, eu também gostava muito da área de alimentos. E a área de alimentos também está dentro da área de ciências agrárias. Eu gostaria também de trabalhar nessa área. Alimentos, produtos naturais sempre me fascinaram. E aí, eu resolvi, então, entrar em contato com a Unicamp. E um grande pensador, o professor Parque, me candidatei, fui aprovado para fazer o doutorado na Unicamp. E aí, começou a trajetória de São Paulo. Meu doutorado na Unicamp. Então, fiquei quatro anos em Campinas, vizinho a Piracicaba, a Unicamp. Porém, após terminar o meu doutorado, inclusive com financiamento FAPESP, eu não vim para Piracicaba. Então, eu fui trabalhar na Federal, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, eu terminei meu doutorado, e aí fiz um concurso e passei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, um pato branco. Aí, fiquei lá por um ano e meio. E aí, o senhor não aguentou o frio? Exato. Esse foi um dos motivos. Foi mesmo? Minha esposa não aguentou o frio, mas é um lugar bonito, uma universidade também importante. Mas era bem frio mesmo. Isso é verdade. E, então, resolvi, ainda na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fui para a Alemanha. E deixei a minha esposa aqui. Então, fui na Alemanha fazer um curso de biotecnologia. E, nesse momento, estando na Alemanha, eu vi um edital para concurso na Exalc, e minha esposa falou, é essa a vez. Você não pode deixar de fazer esse concurso aqui na Exalc. E uma das maiores incentivadoras, de fato, foi ela, para eu vir fazer. E, também, realmente, eu queria isso, uma escola de classe internacional. E, para mim, eu sempre pensava, seria o coroamento de toda essa minha trajetória, estar aqui hoje. E aí, eu não me dei esforço para que isso acontecesse. Inclusive, até ter que voltar antes para o Brasil, para fazer o concurso. O curso que o senhor fazia, o senhor, então, não chegou a concluir para poder fazer o concurso. Não cheguei a concluir para vir para fazer o concurso aqui na Exalc. Agora, o senhor falou muito, no decorrer da construção da carreira, da esposa do senhor, como parceiro. Onde é que ela entra nessa história? Quando começou essa... Conta um pouquinho para a gente. Ela já vem acompanhando o senhor desde Pernambuco, o senhor encontrou no Rio de Janeiro. Onde é que começou essa parceria de sucesso? Pois é, minha esposa é carioca, e nós nos conhecemos quando eu fazia a graduação. Então, eu fazia engenharia agronômica, no Rio de Janeiro, e ela fazia engenharia florestal. E aí, nos conhecemos, começamos a namorar, e quando eu vim para Campinas fazer o doutorado, casamos. E aí, começou ela me acompanhar, nos quatro anos em Campinas, no Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, nós ainda nos conhecemos na graduação. Agora, aí o senhor começa, então, essa trajetória na Exalc. E pelo que nós lemos aqui, o senhor, além da atividade de pesquisa, de ensino, também acabou se inserindo em outras atividades, inclusive administrativas. O que motivou o senhor a se envolver tanto com os projetos da escola? Eu gosto muito, assim, das atividades de pesquisa e acadêmica. Às vezes, eu até subtraio muito do meu tempo de descanso, mas, assim, é uma coisa que eu faço com prazer. Então, a pós-graduação, eu gosto muito das atividades de pós-graduação, eu me envolvo muito mesmo, as atividades de pesquisa. E aí, comecei a me envolver com a coordenação do nosso programa de pós-graduação, depois, na vice-presidência de pós-graduação, eu cheguei a assumir a presidência da pós-graduação da Exalc, comissão de pós-graduação. Realmente, a presidência tem muito trabalho, atua muito com a pró-reitoria de pós-graduação em São Paulo, pelo menos duas vezes por mês está lá em São Paulo, mas sempre fiz isso com muito carinho, muita dedicação e prazer. E quando a gente gosta e faz com prazer, você não se cansa, apesar de quando você vê, é uma carga grande de trabalho. Mas, eu diria que eu tinha um cansaço físico, mas não mental. Uma coisa que deu muita visibilidade, dá muita visibilidade ao trabalho do senhor, é a questão desse estudo de identificação, como nós lemos, é isolamento, identificação de compostos bioativos de alimentos e produtos naturais. Inclusive, nós mesmos, aqui da TV USP, já fizemos matérias, reportagens, até o especial, falando um pouco dessa atividade do senhor, dessa pesquisa, dessa busca. Por que, professor, esse interesse tão grande em atuar nessa área, sabendo que, por exemplo, na área de agronomia tradicional, talvez até o senhor conseguisse mais financiamento para trabalhar com a agricultura em larga escala, mas o que motiva o senhor a desenvolver pesquisas nessa área? É, essa é uma área que me fascina, mas a área de produtos naturais, de frutas nativas e outros vegetais nativos do país, é muito importante a gente conhecer porque algumas dessas frutas e produtos naturais beiram a extinção. Então, desaparecer sem nós nunca termos conhecido. E alguns desses produtos naturais, desses compostos de vegetais, frutas, pode ser a cura de algumas doenças, pode ser de muita importância para a indústria de alimentos, para a indústria química, farmacêutica. A linha é o espelho para muitas descobertas, sem nenhuma dúvida. Não é à toa que muitos pensadores fora do país querem estudar e estudam produtos nativos nossos. Então, mas é muito importante que antes disso, nós conheçamos primeiro. Até para a gente ter essa propriedade intelectual, o interessante é que essa propriedade intelectual fosse primeiro garantida ao país, o número de patentes do Brasil. E hoje é sabido, só para você ter uma ideia, se hoje a gente pudesse fazer um ranking de patentes por países, número de patentes por países, e os países desenvolvidos, realmente há uma grande correlação. Os países que têm o maior número de propriedade intelectual de patentes são aqueles mais desenvolvidos. Então, é muito importante a gente conhecer, gerar conhecimento com propriedade intelectual desses produtos naturais. E só para você ver, grande parte de fármacos foram espelhados em produtos naturais e ou derivados. Mas acho que um outro motivo também é porque alguns beiram a extinção ou podem ser extintos sem nós conhecermos. Então, também seria um fator de preservação. Por exemplo, com relação a frutas, o açaí é uma fruta nativa até desconhecida à década de 90. Hoje, é conhecida no cenário nacional e no cenário internacional. E isso causou um aumento da economia daquela região. Então, pessoas hoje têm uma atividade econômica muito interessante, importante, baseada em cima do açaí. Então, o açaí hoje é muito importante, é muito conhecido nos Estados Unidos, no Japão. Então, aí vem a pergunta, será que nós não temos, entre aspas, outros açaís? Então, nós temos uma quantidade de frutas nativas ainda desconhecida muito grande e que nunca foram exploradas. E o açaí foi explorado justamente porque apresentou compostos com características bioativas importantes, atividade antioxidante. Então, esse também é um dos fascínios meus. Será que não existe outros açaí? Descobrir. Então, nós temos um grupo de pesquisa muito importante que trabalha com esses produtos naturais. E que nós vamos conhecer um pouco mais dessa pesquisa lá no Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, logo depois do intervalo. Mas antes da gente sair para o intervalo, eu quero fazer uma última pergunta, professor, de praxe. O senhor mesmo falou que o senhor é tão empolgado com o assunto que muitas vezes isso acaba roubando horas de descanso, de lazer e tal. Mas, quando isso não acontece, o que o Severino gosta de fazer quando não está no laboratório ou em sala de aula? Quando eu não estou na exal, que eu tenho um sofá em casa que eu gosto muito dele. Tem uma TV de frente para esse sofá. Eu gosto de ver muitos documentários até da humanidade, os acontecimentos históricos da humanidade, da natureza. Eu gosto muito de ver esses documentários. E também eu gosto muito de lazer com as crianças, com meus filhos. eu diria que esses são... Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho dois filhos. Meus filhos. Esses são piracicabanas, não? Esses são piracicabanas. São piracicabanas. Muito bom. Depois do intervalo, nós vamos até o Departamento de Agroindústria, Alimento e Nutrição para conhecer um pouco mais de perto a pesquisa e o trabalho desenvolvido pelo professor Severino. Não saia daí, a gente volta já. Departamento de Agroindústria. O Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental, ele nasceu quando eu ingressei na Exalc em 2004 e tem como propósito de avaliar a composição química de produtos naturais e suas atividades biológicas. Ao longo desses anos, nós já avaliamos vários produtos naturais de importância biológica, comercial, como, por exemplo, própolis. e hoje, esse laboratório tomou um cunho maior. Hoje, ele é um laboratório multi-usuário, inclusive, reconhecido pela Proreitoria de Pós-Graduação. Então, temos como propósito do laboratório, que hoje é multi-usuário, a gente avançar com estudos de produtos naturais, mas agora visando uma bioacessibilidade e biodisponibilidade. hoje a gente sabe muito bem os compostos bioativos que têm produtos naturais, são reconhecidos, nós já publicamos em várias revistas internacionais, mas agora a gente quer ver efetivamente se eles conseguem ser, inclusive, absorvidos. Então, a gente está implantando uma nova linha que é bioacessibilidade e biodisponibilidade desses compostos, utilizando células humanas, estudos in vitro. Apesar de ser um laboratório multi-usuário, a gente tem várias pesquisas, mas sempre é um enfoque de produtos naturais e alimentos. Então, um dos trabalhos mais fortes do laboratório é justamente própolis, que é própolis, é um produto natural, mas é um alimento de origem animal. Então, quando eu entrei aqui, um dos primeiros projetos que a gente começou a trabalhar, e aliás, trabalhamos até hoje com própolis. A própolis vermelha, por exemplo, essa aqui é a própolis vermelha. Então, a gente começou a trabalhar com essa própolis em 2004, a gente encontrou que esse material é rico em isoflavonóides, juntamente com o grupo que a gente tem, com o professor P. da Unicamp, e nós mostramos que essa própolis tem flavonoides bioativos e com isso hipervalorizou essa própolis, se tornou a própolis até mais cara do mundo, isso foi importante porque muita gente que vivia na linha de pobreza em Maceió, Alagoas, começaram a produzir própolis orgânicos, ou melhor, própolis vermelha. Essa própolis vermelha, então, R$ 400,00 chegou a atingir um quilo e a função dessa valorização do própolis foi justamente das pesquisas conduzidas por nosso grupo aqui, então, nós publicamos no exterior e chamou a atenção mundial, tá, então, a gente continua até hoje ainda trabalhando com própolis, como eu tinha falado anteriormente, outra é a própolis orgânica, então, essa é uma grande linha do laboratório, tá, é, a própolis é um alimento de origem animal, muito consumido, principalmente no mercado asiático, mas também já tem estudos com colegas nossos aqui do SENA e aqui da Azotecnia para uso é, em animais, por exemplo, redução da mitigação de metano. Uma outra linha que nós trabalhamos também é reaproveitamento de resíduos agroindustriais, então, o país, o Brasil é um grande produtor de alimentos, irá produzir mais alimentos para atender uma demanda mundial e, com consequência, as agroindústrias gerarão mais resíduos agroindustriais. Então, uma das nossas linhas é tentar reaproveitar, reinserir esses resíduos para que eles não sejam contaminantes ambientais e até voltem a agregar valor à cadeia. então, nós reencontramos alguns desses resíduos são muito interessantes do ponto de vista bioativo e de composição química que podem efetivamente ser reinseridos na cadeia agroindustrial. E uma outra linha que a gente trabalha no laboratório, nós somos um grupo grande, até com outros departamentos da Exalto, é justamente frutas nativas. Então, a gente tem ideia de estudar o potencial de material desconhecidos ainda do país. Então, frutas nativas. Nosso enfoque é principalmente avaliar a composição química e se elas têm alguma atividade biológica de interesse. Porque um dos exemplos foi o açaí. O açaí hoje é uma superfruta e ganhou o mundo. Mas, primeiramente, foi conhecido quais são as suas propriedades biológicas. e depois se fez uma produção, mas já com um embasamento científico, que possui atividade antioxidante principalmente. Então, a gente tenta prospectar frutas nativas, atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiproliferativa de frutas nativas. Nós temos uma mata atlântica vasta aí, e que muitas dessas frutas podem desaparecer sem a gente conhecer. Então, a gente também tem essa linha grande de estudar o potencial bioativo de frutas nativas. Isso em conjunto com outros departamentos da Exalc, inclusive o professor Ângelo Jacalmino e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicampo, que a gente trabalha junto prospectando. Nós já encontramos dessas frutas nativas algumas que são verdadeiras candidatas super frutas tais como açaí. Então, só para a gente ter uma ideia, tem uma fazenda em Campina do Monte Alegre que um produtor, o senhor Elton, cultiva mais de 1.200 frutas nativas do país. Então, a gente tem muita coisa a estudar, muita coisa a conhecer e que, sem nenhuma dúvida, algumas devem ser candidatas a super frutas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto